O Dória fez uma enorme cagada. Salve, salve, lindos e lindas, Lala Refundini, para a gente trocar uma ideia sobre o que eu acho e o que as evidências científicas mostram a respeito dessa atitude aí que o nosso governador João Dória tomou aqui para São Paulo. Para você que não é dessa região, basicamente o que ele fez foi mandou fechar todo o comércio, toda a atividade não essencial por 14 dias inicialmente. Claro, essa medida vai ser analisada e vai ver se vai permanecer fechado ou não daqui a um período. Ok, aí a grande questão é, a academia entrou na lista de atividade não essencial. Mas, quando a gente fala de academia, algumas coisas vêm à cabeça, né? Claro, eu sou completamente suspeito para falar que a academia deveria ficar aberta. Mas aí, eu acho interessante a gente olhar com olhos mais, digamos, analíticos mesmo, críticos, sabe? Vamos ver o que a ciência está falando quanto a tudo isso que está acontecendo. Olha só, eu fiz algumas anotações e eu quero trazer para vocês alguns dados que são interessantes. O estudo analisado lá na cidade da Itália, que foi onde o bicho pegou mais forte com tudo isso, ele mostrou o seguinte, a piora do caso e a levada dele até óbito, teve a seguinte complicação, na verdade, as seguintes complicações de acordo com algumas patologias. E aí a gente vai falar das famosas comorbidades, né? Então, olha só, basicamente, 60,5% das mortes, as pessoas tinham ao menos uma comorbidade. E eu quero que você preste atenção comigo, porque daqui a pouco você vai entender um pouco mais a fundo cada questão dessa aqui e por que eu vou defender fortemente que a academia deveria estar considerada uma atividade essencial. Vamos lá. Então, ó, diabetes aumentou em 66% o risco, hipertensão 68%, doenças cardíacas 337%. Beleza, histórico pulmonar 68%, colesterol alto 90%, idade avançada 21%. Vocês prestaram atenção nisso? O colesterol alto 90% da piora para a pessoa morrer e a idade avançada 21%. Tabagismo 70%. Esse estudo analisou uma cacetada de gente que foi infectada lá, morreu e etc. E aí aqui, de todos esses pontos que eu falei, apenas o histórico pulmonar, a gente com exercício físico não consegue impactar, apenas. Mas a gente está falando do histórico que vai para 68%. Mas vamos imaginar que você não tenha histórico de doença pulmonar. E aí, todos os outros pontos que eu citei, o exercício físico atua e atua de forma intensa. E aí eu vou falar para você que assim, ó, as duas principais coisas aqui, as mais altas, mais fortes, que é relacionado a doenças cardíacas e relacionado ao que eu falei de colesterol alto, o exercício físico trabalha e trabalha de forma maravilhosa. Quando a gente fala do colesterol, a gente vai falar aí do exercício físico atuando na mesma proporção, mesma eficácia que os remédios para essa patologia. Mas tem mais algumas outras coisas interessantes, e aí a gente vai bater um pouco mais forte na diabetes e etc. Um outro estudo que eu quero trazer é um estudo que relacionou a glicemia das pessoas que entravam no hospital com o vírus. E aí, olha que coisa interessante. Basicamente, esse estudo, ele mostra que quanto mais alta a glicemia da pessoa, maior é o risco dela ter agravamento do quadro e a morte. Ou seja, a gente está falando aí que pessoas diabéticas, porque tem, acaba, se não está controlando, essa glicemia fica mais alta, já começa a dar ruim. Agora, e as pessoas que não têm diabetes? Se você pegar o vírus e chegar no hospital com esse nível de glicose no sangue alto, você tem mais risco ou o seu percentual de agravamento é maior. Mas aí você vai falar assim para mim, não, Larso, mas comigo está tudo tranquilo. Minha glicemia está controlada, está tudo bem, então desse perigo aí eu não corro. É mesmo? E aí, a gente consegue colocar, relacionado a esse estudo, o outro estudo que fez o seguinte. Pegou uma galera que era ativa, olha só, hein? Pegou uma galera ativa e colocou essa galera 14 dias para ficar sedentário. 14 dias. Existe alguma semelhança entre o prazo que a gente vai ficar aí em lockdown? 14 dias, né? E olha só que interessante, nesse período as pessoas pioraram a sua glicemia em 17%. Então, o que a gente está falando? Qual é a questão aqui? Uma pessoa ativa tem uma sensibilidade à insulina melhor, ou seja, a glicemia naturalmente fica mais baixa. O fato de você ficar 14 dias inativo, sedentário, você vai ter uma piora de 17%, fazendo com que se nesse período você contraia o vírus, você vai estar num risco maior. E aí o cara vai e fecha a academia por 14 dias. Mas não para por aí também. Olha só, vamos voltar um pouco ao diabetes? Galera, porque a gente está batendo em cima do vírus, do vírus, do vírus, e aí existem outras doenças no mundo, certo? E essas doenças elas não falaram. Ah não, vamos dar uma pausa agora porque agora é a hora desse cara novo aí que chegou. Não, mano, as outras coisas continuam, velho, o cara ele não pensa nisso. Ó, e aí vamos lá, galera que tem diabetes, e aí uma coisa que é péssima, grave pra caramba com diabetes, é amputação de pernas, de membros inferiores, no modo geral. E pra vocês terem noção, 30 dias de diabético em casa, sedentário, sem fazer exercício, vai levar a 10% a mais de amputação. Vocês têm noção do que que é isso? E olha que quando a gente fala do exercício, a musculação principalmente, o exercício cardio, melhora gigantemente o quadro de diabetes, chega a melhorar até mais do que os próprios remédios, se você combinar musculação e aeróbio. Mas beleza, né? Parece que já é o bastante. Pra fundamentar que ele fez uma grandissíssima, desculpa o palavreado, cagada. Mas não, tem mais coisa pra te falar. Hipertensão. Vocês sabiam que uma pessoa hipertensa, ela tem o risco duas vezes e meio maior de morte pela contaminação? E aí o exercício físico, a gente vai falar de novo, tanto da musculação, quanto do exercício cardio, fazendo um papel gigantemente interessante, inteligente, até melhor do que os próprios remédios. Quanto mais hipertensa a pessoa for, melhor é o exercício pra ela. Galera, e o cara fechou a academia. E ainda seguindo essa linha só de fisiológica, porque daqui a pouco eu quero falar daqui também, né? Porque aqui é uma coisa que bate forte. Agora vamos falar da obesidade. Porque se você não sabe, a obesidade mata e ela mata gigantemente. Olha, o sedentarismo mata no Brasil, tá? O sedentarismo mata no Brasil em média 100 mil pessoas por ano. Mas aí você vai falar assim, ah não, Lárcio, 100 mil pessoas é tranquilo, é pouco o número até. Ah, beleza então. Olha só, a obesidade. 3 milhões de mortes por ano. Aí a gente já tá falando no planeta. Mas 3 milhões de pessoas morrem por obesidade. Galera, obesidade é doença. Você está com o seu percentual de gordura alto, você está doente. Índice de inflamação sobe gigante. E quando a gente fala de inflamação, a gente vai falar diretamente da piora do quadro da infecção. E se você achou que eu falei agora há pouco da hipertensão, que o risco de morte é duas vezes e meio a mais, a obesidade 3,4 vezes. Ou seja, é muito, muito maior. Uma pessoa que não é obesa e uma pessoa que é obesa, a probabilidade dessa pessoa obesa morrer por esse caso é gigante. Mas aí, qual a relação com o exercício físico? Qual será? Você acha mesmo que tudo que tá acontecendo agora, a galera não tá aumentando o percentual de gordura em casa? Duas coisas vão corroborar pra isso. A primeira é, você vai ficar em casa, você vai gastar menos energia, não somente porque você vai ficar mais tempo sentado trabalhando. E isso tem estudo mostrando também, hein, que aumentou gigantemente o número, as horas, melhor dizendo, do tempo que a galera tá sentada. Mas beleza, vamos lá. Não só porque você vai andar menos, subir menos escada e etc, etc. Também porque você não vai treinar lá na academiazinha que você tá acostumado aí. Beleza? Ok. Mas tem outro ponto. Você vai estar em casa. E aí, você em casa vai bater de vez em quando aquela ansiedadezinha e tal, aquela falta de liberação de hormônios que te dão prazer do treino, você não tem. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar isso no alimento, porque você já viciou nessa liberação. Você viciou e possivelmente você vai se conectar com isso agora. Você é um viciado em treino, possivelmente. Não tem aquele negócio de quando você não treina, fica aquela sensação que faltou alguma coisa? Então, você pode entender isso como abstinência. Mas o treino, a gente pode entender como uma droga ótima. Porque melhora tudo aqui que eu tô falando. Mas beleza. Então, a gente tá falando basicamente de pouco exercício, ou seja, gasto calórico mais alto e maior consumo. Ou seja, você vai estar aumentando a quantidade de calorias que você ingere. Ah, não vai engordar? Vai engordar, certamente. Sem contar o consumo de álcool, que tá crescendo gigante. Ambev tá bombando, mano, porque tá vendendo horrores. Eu, por exemplo, tenho amiga que me falou que tá bebendo todos os dias por conta de não poder sair, etc e tal. Aí vai tirar a academia ainda. A situação só piora. Começa a buscar esse prazer em outro lugar. E aí vai aumentar o consumo cada vez mais disso tudo aí. Mas aí a gente já falou de bastante coisa relacionada à fisiologia, né? E olha, tem muito mais pra falar, mas eu acho que já foi o suficiente. Eu quero falar pra vocês agora sobre isso aqui, ó. Eu tenho uma amiga do Instagram que comentou comigo que na primeira quarentena o grau de depressão dela aumentou gigantemente. Ela tava mal, porque a academia pra ela é uma coisa assim fundamental. E aí você, nesse momento, se treina com frequência, você sabe do que eu tô falando. O quanto importante é pra nossa cabeça você ir pro seu treino. Você liberar ali um pouco o seu estresse e etc. Mas olha que coisa interessante. Galera, um estudo feito lá no Japão mostrou que o número de suicídio foi maior do que o número do vírus. Ou seja, as pessoas estão se suicidando mais do que morrendo pelo vírus. E aí? O simples fato de fechar e você ficar em casa. Mas aí vamos falar de ansiedade. Vamos falar de depressão. Não preciso nem trazer números pra você, né? Pra te dizer que a musculação, o exercício físico, o aeróbio, o que seja, vai ajudar você gigantemente a combater isso. Mas vamos trazer um pouco de número porque eu acho que isso é interessante. O risco de você ter depressão, se você faz exercício e etc e tal, cai pra um terço. Olha só o quanto forte é isso. E aí, quando a gente fala de exercício, de depressão, de ansiedade, a gente vai falar que o exercício, ele tem efeito similar aos medicamentos. De novo, o exercício é um remédio. Mas aí o que o cara faz? Ele tira o exercício de você. Aí você vai falar assim pra mim, não, Lárcio, mas dá pra fazer exercício ao ar livre. Aí é um outro ponto que é interessante discutir. Porque olha só que legal. Galera, eu dou personal numa academia de uma grande rede aqui em São Paulo. E o uso da máscara é uma coisa que não tem nem o que falar. Tipo, você não passa na porta da academia se estivesse em máscara. E detalhe, se o aluno começa a treinar e ele tira a máscara e ele baixa a máscara, os professores já encostam e já falam, meu, põe a máscara. Então, o controle em cima disso é gigante. Mas calma aí. Lá no parque, o pessoal usa a máscara? Beleza, não, Lárcio, mas é o ar livre. Calma, eu já vou falar sobre isso. Beleza. A higienização dos aparelhos. Galera, nunca se limpou tantos aparelhos quanto a gente tá limpando agora. Você não tem noção. A gente limpa o aparelho o tempo inteiro. Mas e aquele banquinho da praça que você senta? Você acha que alguém limpa aquilo lá? Ah, não, Lárcio, mas lá é o ar livre. Ah, é? O vírus que cair ali, ele pode ficar ali por dias se não for limpado. E aí você chega lá, você coloca a mão naquele negócio e depois você coça o nariz, você coça o olho, passa a mão na boca. Beleza, pronto, você já colocou ele pra dentro. Simples assim. Já lá na academia, não. O pessoal tá o tempo inteiro limpando, os alunos limpa, os personagens limpam, a equipe da limpeza limpa. Tudo isso acontecendo. Mas não, a academia, ela é muito pior. É um risco de contágio alto. Ah, legal. Aí, vamos falar de parque. Galera, vai pro parque. Tem alguém lá ferindo temperatura? Não. Tem alguém lá fazendo algum controle que seja, tipo, pra saber se as pessoas elas estão ou não infectadas? Não. Na academia tem. Mas aí, é o ar livre, tá tudo certo, não pega e tal, né? Tá. Você sabia que se uma pessoa estiver andando... Vem comigo agora, hein? Uma pessoa andando, imagina assim, ó. A pessoa tem o vírus lá, ela tá contaminada. Ela tá andando. O rastro que ela deixa de contaminação é de 4 metros. 4 metros. Ou seja, se você estiver andando atrás dela 3 metros e meio, você pega o vírus. Se ela estiver correndo, a situação piora, a velocidade. O rastro é de 10 metros. Se ela estiver de bike, 20 metros. Mas é o ar livre. Não dá nada. Tá tudo bem. Olha só. E o cara, o que ele fez? Ele fechou a academia. Ele, além de tirar o remédio de você, se você for teimoso e quiser fazer alguma coisa ao ar livre, você vai pra um lugar que, teoricamente, dentro disso que eu tô falando, é pior do que a academia. E aí, galera, na boa, quando a gente fala do uso de máscara, o risco de contágio cai assim gigantemente. Se a gente fala do uso do afastamento, do distanciamento social, também cai gigantemente. Na academia, basicamente, tem as duas coisas, meu. E o cara vai e fecha o negócio, tipo, meu. E aí, tem uma outra coisa que eu acho muito interessante. Olha, idosos com mais de 60 anos não podem treinar. E aí, teve um caso interessante aqui. Deu briga o negócio. Por quê? Um médico, olha só, um cara que é instruído, tem mais de 60 anos e aí não deixaram ele treinar. Nem o cara querendo assinar um termo de responsabilidade. Sabe? Não pode. Por quê? Porque tá lá no edital, os caras proibiram a galera treinar. Vamos voltar aqui, ó. Idade avançada, 21%. Pegue esse idoso que precisa treinar, porque, meu, ele já tem o sistema imune dele fragilizado por conta da idade. E coloca ele pra ficar trancado dentro de casa. E não é novidade, né? Que o exercício físico eleva aí muito a imunidade. Mas, não é só isso. E aí, eu vou puxar a brasa pra sardinha da musculação. Galera, tá mais do que provado que a força tem um impacto grande em vários setores da sua vida. Em várias coisas importantes. E tem um estudo que foi feito relacionando aí a galera que teve piora de quadro do vírus, analisando força de pegada. E, naturalmente, não é novidade, mas tá aí o dado, é interessante. Olha, as pessoas que tiveram maiores pioras com o vírus foram as pessoas mais fracas. Mas, aí, vamos fazer o quê? Ah, vamos deixar os senhores e senhorinhas em casa, né? Os idosos, vamos deixar em casa. E não vamos pensar que eles já tenham a tão famosa sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Vai perder ainda mais pelo fato de estar em casa. Osteoporose piora. Risco de queda piora. Mas, não, a academia é perigoso. Não pode. Não, risco de contaminação. E, aí, o que a gente vê? A galera que fala sobre isso nunca nem pisou numa academia. Teve um infectologista que falou aí, num canal de TV, que eu não vou falar qual é. Meu, o cara, nitidamente, você olha pro cara, o cara... Galera, desculpa. O cara super, super obeso, tipo assim, ele não deve ter passado na porta de uma academia em nenhum dia da vida dele. Mas, o cara tava lá falando que a academia tem um alto risco de contágio. Porra, meu, na moral, e eu tô falando de tudo isso? Não tô nem falando de toda a parte econômica por trás de tudo isso. Tô aqui falando só de exercício e saúde. Galera, de boa, quando a gente fala de exercício, quando a gente fala de você treinar, a gente tem um aspecto estético envolvido. Mas, no caso que a gente tá vivendo, a gente tá falando muito mais relacionado a galera se vacinar treinando. Então, assim, meus lindos e lindas, se eu me alterei aqui um pouco, é porque, efetivamente, eu acho uma grandissíssima burrice. E aí, eu não sei até que ponto que a gente vai ver o Bolsonaro falando que é importante treinar, e etc e tal, e aí ele tem, né, formação, educação física, que seja. E aí, o Dória, não sei se é só pra fazer pirraça, não sei se é, tipo, só pra ir contra, e etc e tal. O cara vai e vai completamente contra tudo isso. Mas, estou aqui trazendo pra vocês a minha sincera opinião. E uma coisa que eu acho importante fazer é dar mérito pra quem merece, porque muitas das informações que eu trouxe pra você nesse vídeo é um compilado que eu fiz de uma aula que eu assisti do Paulo Gentil, que fez aí, na verdade, um grande catado em vários e vários estudos e organizou tudo isso. Então, Paulo Gentil, mano, obrigado, velho, por ter feito isso. E aí, eu tô aqui disseminando pra galera, pra ver se a gente consegue ajudar o máximo possível de pessoas por aí. Independente se a academia tá fechada ou não, Então, galera, não pare de treinar, não pare de fazer seu exercício, tome aí os cuidados, use máscara, higienize as mãos, evite, né, pôr a mão no rosto e etc e tal, nas áreas aí que você pode ser contaminado, porque eu sei que a situação tá grave, mas ela pode ficar ainda pior se você se tornar um sedentário. Então, não faça isso, tá? Um beijo no coração de vocês. Se você curtiu o vídeo, se inscrever no canal, deixar o like é sempre legal. E, meu, aqui embaixo tem meu Insta também, se você quiser colar lá. Valeu, treine, mano. Tamo junto, até o próximo vídeo.